Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia da Quarentec. Nós somos do grupo Pai Leite Sul de Minas e durante esse tempo difícil iremos repassar alguns conhecimentos sobre mulheres que marcaram o ciclo da tecnologia, além de ensinamentos e dicas de programação. Hoje falaremos sobre Katherine Johnson. Nascida em 26 de agosto de 1918 em White Sulphur Spring, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, Katherine Johnson sempre foi uma criança prodígio. Sua intensa curiosidade e brilhantismo com os números fizeram com que ela batesse várias séries na escola. Ela concluiu o ensino médio aos 14 anos e aos 18 recebeu um diploma universitário. Katherine achava que ia ser professora de matemática ou enfermeira como as outras mulheres que conhecia, até entrar na faculdade e conhecer seu professor, o famoso matemático William Sheffielding Claytor, terceiro negro a receber um doutorado em matemática no país, que chegou a criar novos cursos de matemática especialmente para Katherine. Ele a inspirou a se tornar pesquisadora em matemática e a ajudou a escolher as disciplinas que precisava para atingir esse objetivo. Katherine optou pela matemática, com interesse em pesquisa nessa área, um caminho com muitas portas fechadas para negras na época. Os primeiros empregos que conseguiu eram para lecionar. Em uma reunião de família, um parente mencionou que a Naka, que viria a se tornar a NASA, estava com um processo seletivo aberto para mulheres, em especial negras, para seu departamento de navegação. Katherine inscreveu-se em 1953 e foi imediatamente aceita no novo time da NASA. De 1953 a 1958, ela trabalhava como computador, fazendo análises para tópicos como a redução da rajada para as aeronaves. Originalmente designada para a seção da área oeste de computadores, onde era supervisionada por Dorothy Vaughan, Katherine foi redesignada para a divisão de controle e orientação da divisão de pesquisa de voo. Porém, Katherine e as outras mulheres negras da divisão de computação eram conhecidas como computadores de cor e sujeitadas à segregação, trabalhando, comendo e usando banheiros separados de seus colegas brancos, até que essa divisão segregada fosse terminada em 1958. De 1958 até a sua aposentadoria em 1986, ela trabalhou como tecnologia técnica aeroespacial. Katherine ainda trabalhou para a sessão de controles aeroespaciais, onde calculou a trajetória de voo do primeiro norte americano ao espaço em 1959. Calculou também a janela de lançamento do projeto Mercury em 1961. Katherine plotou cartas de navegação orientando naves pelas estrelas em caso de falha eletrônica e, em 1962, verificou os primeiros cálculos de computador da órbita de John Glenn ao redor da Terra. Glenn pediu por ela pessoalmente para verificar os números de seu computador de bordo e se recusou a voar até que ela fizesse a verificação. Em seguida, Katherine trabalhou com computadores digitais, tais como os que conhecemos hoje. Sua habilidade e reputação por precisão em cálculos deu confiança aos colegas para trabalhar com a nova tecnologia. Ela calculou a trajetória da missão Apollo 11 em 1969. Em 1970, ela trabalhou na missão da Apollo 13. Assim que a missão foi abortada, Katherine trabalhou nos procedimentos de backup e nas cartas que auxiliaram o retorno e segurança dos astronautas para a Terra, quatro dias depois. Mais tarde, Katherine ainda trabalharia no programa dos ônibus espaciais, no satélite de observação terrestre e na futura missão à Marte. Em 24 de novembro de 2015, o presidente Barack Obama incluiu Katherine na lista exclusiva de 17 estadunidenses que receberam a Medalha Presidencial da Liberdade e seu nome foi citado como exemplo pioneiro de mulheres negras na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Em 2017, foi lançado o filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história de três cientistas negras da NASA que calcularam as trajetórias de voo do Projeto Mercury e do Apollo 11 nos anos 1960. O filme é baseado no livro de Margot Lee Shatterley, que documentou as carreiras e as contribuições de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Katherine faleceu no dia 24 de fevereiro de 2020, aos 101 anos de idade, mas deixe consigo um legado de luta e empoderamento a todas as mulheres. E assim, encerramos mais um dia da Quarentec. Esperamos que tenham gostado e até mais! Tchau! 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 Tchau!